Lucas Barbosa É, eu sou o Lucas André Antônio de Barbosa, sou do Rio de Janeiro e tenho 16 anos. Comecei a jogar bola numa escolinha lá no Rio de Janeiro, lá na minha rua, aí eu comecei com uns 8, 9 anos e tal. Aí por aí eu fui passando por alguns clubes e tal, eu tava agora num bom sucesso. É, então, eu fiquei meio apreensivo porque eu não sabia, né, não tava muito confiante, porque no segundo dia eu não tinha ido muito bem, mas eu já tinha um pouquinho na cabeça que ia dar tudo certo. Já liguei direto pro meu pai, contei a notícia, que ele tava no hotel, né, porque a gente tava naquela parada. Se desse tudo certo, ele já ia direto pro Rio de Janeiro e eu ia ficar na casa de um amigo dele. Aí já liguei pra ele, me emocionei, não teve como. Meu pai, meu pai pelo esforço e tudo que ele faz por mim, meu pai que me inspira. Pô, melhor na resenha, acho que todo mundo já falou isso. É o Carioca, meu conterrâneo aí. Ele é o mais resenha, o baixinho sai pro gado demais. Pô, gosto de rap, de funk. Pô, vou soltar, Mitsubishi. Olha lá, pega o dinheiro, joga na beat, na previsão, hoje a chuva é de uísque. Ontem não tinha grana pra tá na suíte, eu paguei a vista, mas Mitsubishi. Isso daí é brava, pô, gosto muito. Tchau. 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 Tchau.